Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Floresta X Remo. Ponde assistir hoje, 02-07, as transmissões ao vivo, e os horários dos jogos da Série C do Brasileiro. Os times Floresta X Remo, jogam pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. O jogo começa às 19h no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Confira os horários, e onde assistir ao vivo. Onde assistir Floresta X Remo ao vivo, o Floresta X Remo ao vivo, pode ser acompanhado no DAZN, e nosso futebol a partir das 19h. O Remo é o 13º colocado do Brasileirão Série C e tem 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 11 gols marcados e 11 sofridos. Está invicto às 6 rodadas. O Floresta é o 2º com 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 12 sofridos. Matheus Rocha, Eduardo Ivitão, Davi Castro, João Almeida e Wendel, Marlon e Romarinho técnico. Sérgio Soares Remo, Vinícius, Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin, Anderson Uchoa e Rodriguinho, Pedro Vitor, Muriqui e Rafael Silva. Técnico Ricardo Catalá Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Técnico